e fala galera nação sangrador galera pessoal jj barredos né tá com uma novidade os cabos torneado dela agora já tá aí na loja né e ponta entrega só você pegar e comprar e pessoal é fazendo um comentário aqui né sobre o cabo excelente ele começa fino e começa engrossando pessoal então uma pegada é boa aqui e agora vou sangrar uma seringueira aqui né sangrar os pés aqui só para ver como é que se comporta né cortando é a primeira vez que eu vou cortar com esse tipo de de cabo da jj barredos já trabalhei muito tempo né com essas facas deles né aquelas comum e também com refil e eu tenho também eu compro para mim trabalhar então vamos dar uma olhada aqui na árvore só vamos dar uma cortada aqui para ver como ela comporta é mesmo pessoal antes que eu me esqueça aí pessoal dá um joinha no nosso canal lá se inscreva no nosso canal aí galera ó dá uma olhada você tem um equilíbrio fantástico com o cabo mais uma empresa aderindo ao torno né é além de ser ótima para você sangrar né e o design dela né design dela é fantástico muito bonito e a jj pessoal não fugiu das suas origens pessoal a linhagem né da marca a a haste aqui onde coloca o refil né o design dela excelente gancho fora de série bora lá vamos cortar mais um pé aqui que tá escurecendo falar pessoal ó um cabo equilibrado não muito é leve demais e nem pesado pessoal um cabo ideal para o seu dia a dia ó tá vendo como é que é prático hoje é indispensável pessoal uma faca com gancho não tem como você sangrar uma faca sem gancho ela é muito versátil então a jj trouxe né é para agregar é uma ferramenta que facilita no seu dia a dia aqui ó que legal e aí pessoal ó ficando excelente um cabo equilibrado e além de ser resistente pessoal muito resistente bora lá vamos cortar aqui mais um aqui ó é árvore de terceiro ano com produção excelente e também obrigado a cutelaria jj né que cedeu eu material para a gente fazer esse vídeo aqui para nosso canal agradeço desde já pessoal nesses vídeos aqui pessoal vamos deixar o telefone né o telefone de contato quem quiser adquirir é só entrar em contato beleza bora lá mais um vídeo pessoal para nação sangrador né o nosso canal no youtube você que não é inscrito se inscreva lá beleza bora lá vamos embora